E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o capítulo 65 de Honor Off, que saiu lá no Taptoons ontem, no dia 30. E eu vou ser bem honesto pra vocês, né? Eu já tô morrendo de vergonha desse vídeo. Vocês sabem que, por mais que a gente gosta de ler, é muito constrangedor eu falar no YouTube sobre alguns capítulos de algumas obras, né? Como foi na época de BJ Alex também. Mas o que eu esperava desse capítulo era, ah, nossa, agora que eles vão terminar o tchaca-tchaca na buchaca, né? Eles vão terminar de fazer chuchu, eles então vão parar e conversar, sei lá, o relacionamento deles vai progredir de alguma forma. Não! A gente tem mais um capítulo. São três, três capítulos seguidos de pegação pura. Gente, ai, confesso que assim, perde um pouco o impacto, eu acho. Eu não sei vocês, mas eu perco um pouco o impacto disso quando são vários capítulos seguidos, né? Tipo, eu sei que Honor Off não é o tipo de comic que isso acontece frequentemente. Na real, não é um recurso narrativo constante como foi, sei lá, em BJ Alex, era muito mais frequente em outras obras. Aqui, na real, aconteceram poucas vezes, mas sempre foi muito extenso e eu não gosto. Eu prefiro que seja um pouco... Não que eu goste que seja vago. Eu gosto das cenas detalhadas, né? Com bastante quadros, bastante momentos, mas não quando elas se estendem por vários capítulos. Mas foi assim que aconteceu. Tanto faz, né? A gente vai... Vamos falar sobre isso agora. Questão é, o que aconteceu? Eles continuam ali a pegação, né? A coisa tá firme, tá pesada. O diretor Kang tá dando com os dois pés no Anion e ele tá ali, ele tá firme, aguentando e tá adorando, inclusive. E o diretor não quer nem saber lidar com os dois pés. Quando os dois chegam aos finalmentes, né? O diretor, inclusive, eles estavam sem camisinha. Eu não sei se vocês lembram, mas eles estavam porque o Anion pediu pra eles fazerem sem. E o diretor manda tudo lá pra dentro. Tudo dentro do Anion. E quando eles terminam, o An, ele vai se dar conta de que aquilo tá escorrendo e ele fica com muito medo de sujar o sofá do diretor. Porque eles estão no sofá. Olha a preocupação do rapaz. Ele toma aquilo até dizer chega. Ele toma com os dois pés, sem piedade. E a preocupação dele é, ah, eu vou sujar o teu sofá. Aí o diretor ainda fala pra ele que não tem problema nenhum. Que o que eles fizeram agora foi muito mais importante do que o sofá. E convida ele pra eles irem se lavar, né? E tomar um banho depois disso tudo. Quando os dois estão juntos tomando banho... Mano, isso é muito constrangedor esse momento. Mas eles estão juntos tomando banho. O diretor, ele vai começar a deslizar a mão dele até na bunda do Anion e vai começar a colocar os dedos lá dentro. O que deixa o Yion muito desconfortável. Ele pede pra ele parar, né? E tal. Ele vai ficando todo sem jeito. Mas o diretor vai falar pra ele que como ele mandou tudo lá pra dentro, se ele não fizer isso e ajudar ele a se limpar, isso vai escorrer depois na cama quando eles estiverem deitados. Mano, o quê? Ah, claro. Meu Deus, que situação. Minha nossa, minha nossa, que desconfortável. Claro que o Anion vai entender isso, vai aceitar, só que ele leva isso pra um jeito todo mais sexualizado da coisa, entendeu? Ele vai ficando todo excitado quando o diretor vai colocando o dedo nele. Enquanto, teoricamente, o diretor só quer limpar ele. Mas, tipo, mano, não, 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 não. As coisas não funcionam necessariamente assim. Fora que... Cara, vamos... Sejamos honestos entre a gente. Isso parece uma situação bastante desconfortável, né? Tu ter que limpar tudo que foi colocado lá dentro de ti. Então, tipo, cara, quem em sã consciência iria querer deixar outra pessoa fazer isso? Não, meu, não, não, não. E o diretor, enquanto faz isso, ele fala sacanagem pro Aniong, né? Tipo, ele fala que botou muito mundo no rapaz. Mano, ah! Não, vocês vão me escutar dizer muito mano e não nessa cena. E o Aniong, ele tá gostando daquilo. Então, vira uma cena não deles tomando banho, né? Vira mais uma sacanagem. Aí o Aniong vai ficar ali louco dizendo pro diretor fazer o que quiser com ele. Então, teoricamente, eles se pegaram de novo no chuveiro. Depois, os dois tão na banheira juntos, descansando. O diretor dá brilpado, perguntando se o Aniong não tá sentindo dor. Mas ele tá bem de boa. Os dois tão ali, passando o tempo deles. E aí o Aniong diz que ele quer fazer uma pergunta pro diretor, né? Ele pergunta se ele pode fazer uma pergunta. Aí o diretor diz que tudo bem. E ele, todo bobinho, apaixonado, ele pergunta se o diretor sempre foi tão lindo assim. Tipo, do nada. O diretor fica... Não, cara, ele não parece nem ficar sem jeito. Se era pra ele ficar sem jeito, a autora foi meio infeliz nisso porque não funcionou. Mas ele parece nem ficar sem jeito. Ele diz que, tipo, que não lembra, que não sabe. E o Aniong, ele diz... Nossa, além de lindo, tu é tão modesto ainda. Mas o diretor fala que ele nem se acha tão bonito assim. O que deixa o Aniong super agitado. Tipo, o quê? Como? Tu é maravilhoso, tu é lindo. Aniong, meu amor, deixa eu te entender. O lindo e maravilhoso dessa relação é você. O diretor Kang não era isso tudo, não. Antes que o Aniong possa continuar falando, né, indignado, com a modéstia dele, ele beija o Aniong e, tipo, ele para. Ele cala o menino com um beijo. E daí ele diz que ele também quer fazer uma pergunta. E daí ele aperta os mamilos do Aniong e pergunta como ele pode ser tão sensível ali. E, óbvio, a gente vê quadros do Aniong já todo agoniado, todo sensível, né, todo estadinho por causa disso. E aí o capítulo acaba. Então, o que diz pra gente que no próximo capítulo a gente vai ter bate-staca de novo. Meu Deus, o bate-staca vai durar até quando? Minha nossa senhora, gente. Vamos lá, vamos desenvolver essa história. Vamos arranjar um problema pra eles lá no escritório. Alguma coisa, sério. Eu queria. Mas a questão é que, basicamente, deu a abertura pro capítulo 66 sem mais bate-staca. Eu já vi alguns spoilers do capítulo 66 rolando no Twitter do pessoal que leu em coreano. E, tipo, realmente, né, a gente vai ter mais uma daquelas passagens meio chatas, sei lá, mas vai ser bate-staca de novo. O capítulo 66 tá previsto pro dia 10 de dezembro. Então, no dia 11 ou 12 de dezembro, eu venho aqui de novo pra falar pra vocês sobre como foi esse capítulo. que, pelo jeito, eu vou ter que falar mais um monte sobre bate-staca. Mas é isso. Eu sei que muita gente vai deixar de acompanhar a obra porque agora que ela foi licenciada pela New Pop aqui no Brasil e ano que vem a gente vai ter a versão física linda e maravilhosa da New Pop aqui no Brasil. Eu sei que muita gente não vai conseguir mais acompanhar porque as scans que fazem esses projetos, elas cancelaram o projeto, elas droparam. E o que eu acho que foi uma atitude super digna, super nobre, né, Eu acho que o maior papel das scans aqui no Brasil é justamente ajudar a divulgar as obras pra gente. E quando a gente tiver a oportunidade de tê-las oficialmente e mostrar pro mercado que a gente ama a BL, é muito importante que a gente consuma. Parabéns às scans pela atitude. E eu sei que muita gente não vai conseguir mais acompanhar, então eu convido vocês a acompanharem pelos vídeos, né, eu vou ter a resenha basicamente sempre que sair o capítulo novo lá no Taptoons. A gente vai ficar um pouco atrasado porque eu sei que as scans saíam antes porque saíam em coreano, mas eu espero que mesmo assim vocês possam acompanhar, possam se manter inteirados da história e possam aproveitar. Se você não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar no card ou aqui na caixa de descrição, onde eu contei certinho pra vocês sobre o anúncio da New Pop de que Honor Off vai ser lançado oficialmente aqui no Brasil em versão física. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, dizendo o que você achou do capítulo, a sua expectativa para os próximos capítulos. Se é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Me segue nas redes sociais, eu sou o RobagutuNu no Twitter e no Instagram. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau! 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 Tchau!